DRIBLE É Nós vamos adquirir a habilidade Espírito Guerreiro e ter a posição Ponta Direita Que também é fácil Vamos jogar esse jogo É mais um Paulista, minha gente Joinville e Ponte Preta Vamos ver se o Joinville possa ganhar o jogo Que é o jogo com 4 vitórias 4 vitórias seguidas do Joinville A gente vai ganhar Desculpe Eu tenho uma tosse Estou falando dessa voz Desculpe pessoal, mas tudo bem É o quarto episódio de O príncipe do futebol É o episódio 4 Vamos ver se o Joinville possa ganhar as 4 partidas E hoje, o Joinville não ganhou as 4 partidas do último episódio Foram 2 derrotas e 2 empates Nenhuma vitória do último vídeo 2 empates, 2 derrotas, nenhuma vitória Do vídeo de número 3 do príncipe do futebol Aí você vê, o Joinville fez um golaço 1 para o Joinville 0 para a Ponte Preta Pede quem sabe concluir É, a minha voz está assim Foi no comecinho do jogo Foi no bem no comecinho do jogo Uh, para o Joinville 0 para a Ponte Preta Aí veio a bola para a Ponte Preta Opa, lá vem Quase Estou com essa voz burra Estou com tosse Será que não tem o Melzinho? Melzinho faz bem Melzinho... Hum, não vale Melzinho faz bem para a saúde Principalmente para tosse É por causa desse frio de Julho É? Hum, hum Pode melhorar Isso Só precisa De um Melzinho Mas Tudo bem Aí vem a bola da Ponte Preta Hum Aí vem ele É porque A minha voz mudou Agora É, sim Aí vem a equipe do Joinville Ah, meu Deus Ó, a audiência mostrando minha gente É A audiência está É Crescendo há minutos É Quatro episódios Do Príncipe do Futebol Matheus Amoroso Quer ver Matheus Amoroso fazendo gol? Lá vem ele Não deu Hum Pode ser o segundo gol dele Será que é o segundo gol? Não deu Tenha É um Coelho Minha gente O Coelho Ta Metendo A Macaca É coelho versus o Macaco Com Uma E coelho Esta vencendo os Macacos As Macacas É coelho e macaca, macaca e coelho, o que é o melhor? E o coelho, tem que ser o coelho É o coelho de Joinville, é o coelho de Joinville É, tem que ser o coelho e não a macaca A macaca da ponte preta É, a gente no último A gente perdeu para o leão É o leão na liderança, minha gente É, esse leão, hein É o líder Eu não queria que o leão seja campeão Quero o coelho seja o campeão É o coelho, tem que ser o coelho Coelho Foi o campeão do Brasileirão E não o leão O leão que foi campeão de 87 Pelo Brasileirão Junto com o Flamengo E também campeão da Copa do Brasil em 2008 E também foi justo O que foi justo foi o campeão de 87 Podia ser o Flamengo e não o Spotsky O bom é que os dois ganham títulos Esses dois ganharam muitos títulos O Spotsky e o Flamengo ganharam muito o título de 1987 O Spotsky e o Flamengo ganharam o título do Brasileiro de 1987 Que virou polêmica Eu estou vendo a equipe do Joinville montar muita bola Lá vem o Joinville E não deu Agora é lateral para o Joinville Lá vem o Joinville É o Coelho 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 Lá vem a Macaca Da Poço Preta Lá vem a Macaca um cató amarelo no jogo por meter um carrinho, entre os lentes eu tenho um cató amarelo no jogo por fazer um carrinho, apenas dois pra não, pra não se ter dois por enquanto é o John Ville, lá vem o John Ville, lá vem o John Ville, lá vem ele pro gol gol é do John Ville foi de bote rebote iniciando com o Matheus Amoroso, foi na clave e foi pro gol olha só que golaço meteu em cima, aí vem Matheus Amoroso, camisa 11, Jack lá vem ele, quase que, mas aproveitou a sobradinha e foi pro gol camisa 37, 2 para o John Ville, 0 para a ponte preta o John Ville pode ser campeão do brasileiro vamos torcer para o esporte esse que perder é, vamos torcer para o esporte esse que perder minha gente mas a gente vai ganhar do time grande e o próximo time grande é o Internacional vamos vencer o Internacional é aí vem o escanteio meteu a bola aí vem a equipe de John Ville lá vem o John Ville aí vem o Matheus Amoroso passou a bola tá certo, tá certo que mancada hummm 2 para o John Ville 0 para a ponte preta será a terceira vitória do John Ville no Brasileirão é o campeonato brasileiro após ser eliminado na Copa do Brasil pela retava de final contra o Z que foi horrível no resultado agregado 2 para o Cruzeiro 1 para o John Ville o John Ville o John Ville venceu primeiro mas o Cruzeiro venceu o segundo com dois gols e a gente venceu só um gol ficamos eliminados que coisa meu é, ficamos eliminados pela Copa do Brasil pelas oitavas de final contra o Z a gente teve boa chance mas acabou eliminado lá vem a equipe de John Ville olha que a trincadaça manda ela para onde ela for 39 minutos do primeiro tempo 2 para o John Ville 0 para o John Ville o segundo para a fonte prestar o costas está ferido e o o o o o o o o A gente não teve a falta. Aí já ia embora para a ponte apertar. Saiu? Não! Saiu! Pode ser outro gol! Quase que é outro gol do John Lumpini. A gente tem três gols. É? Esse brasileiro tem os três gols. Será que o Matheus Amoroso possa conquistar os quatro gols? Ou não? Descubra esse aqui. Vai ser os quatro gols de Matheus Amoroso pelo Campeonato Brasileiro. Vai ver a ponte preta. Vai ver a ponte preta. Filhos do meu tempo. Dois para o John Lumpini. Zero para a ponte preta. Estamos vencendo esse jogo. Dois a zero no primeiro tempo. Está dois a zero. Dois chutes a gol. Um chute a gol da ponte preta que foi salvo. ponte preta aoудio ao congelador. Dois chutes a gol da ponte preta. O que você acha disso com o Alentão? Certo ou errado? O negócio dessa de cacassar Um expiatório Caça as puxas que a culpa é toro do treinador Também não é o mérito todo dele quando ele vence Mas dessa vez algumas das críticas do técnico são justas Ele recebeu fácil Foi quase Lá vem o Johnny Ville Lá vem ele O cara feche todo o treinador Para não ficar em pequeno Lá vem o Johnny Ville Quase que o Johnny Ville Lá vem oovy Quase seu carrinho Lá vem Lá vem oGG Hummm existence E na minha opinião, quase que foi gol do Matheus Amoroso, um dos grandes nomes mais amados do Brasil, Matheus Amoroso, já teve um amoroso que é o tricolor paulista, Matheus Temos um amoroso no tricolor santa catarinense, Amoroso esteve no tricolor paulista, e hoje vai estar no tricolor santa catarinense, e joem de ilha, é claro que o tricolor nunca falta aqui, temos o tricolor santa catarinense, que é o santa cruz, não, o mais conhecido é o tricolor no destino, porque a gente nem sabe de que país, de que estado, o tricolor tricolor no destino, santa cruz, é o mais conhecido como tricolor no destino, ai tem o tricolor carioca, que é o truminense, o tricolor carioca, ai vê a falta, ai temos o tricolor carioca, que é o truminense, e em Minas Gerais, nenhum tricolor, por enquanto, em Minas Gerais, exceto o tricolor tem o tricolor pequeno, e tem o tricolor pequeno, e tem o tricolor gaúcho, o Glemmer, é mais conhecido com o tricolor gaúcho, que é o Glemmer, e esse e essa são os tricolor no esquina de Nieiva, três cores e no tino, vai ver a equipe da Ponte Prestávio, marcou o Deus, vai matar o Paulo, pôr o Ponte, vou matar a Lá pra frente, Matheus, olha se eu não me engano, no jogo passado ele entrou no segundo tempo e marcou, Vou ver o que te dá. Esta é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho para dentro. Pode até que eu fale. Ô, Lentel. Ô, Lentel. Eita, filha. Ô, mas tá me pedindo. É, tá me pedindo para o John Ville. Aí temos uma substituição. E agora vamos ver a reação do filme Sem Eu. Vamos ver agora a reação do filme Sem Eu. Como eles vão fazer gols sem eu. Um dos melhores jogadores. Opa, que bela bola pelo outro. Aí, Marão. Costas está finindo. Ele está em movimento grinta da defesa e no atalho. É, segura ele. Onde é que ele vai parar? Ei, gostei dessa bola enviada por baixo. Cara, ele quase resolveu a parada sozinho, hein? De espaço, com tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil, se é alguma coisa boa nesse lance. Gilson. Opa. Inteligente a jogada do moleque. Se ele não esticasse a bota para ir desse aqui para a bola, a coisa ia ficar feia. É o ponto. Essa bola. Escapou. Escapou legal. Escapou legal. Basicamente, podia arrebentar a cola da minha bola, hein? Kostas está aqui. Gilson. Maredão, velho. Manda lá pra frente esse gavão. Aí não. Que isso, bonicão. Tomou a bola na categoria. Amarela pela lateral. Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? Eles estão tomando punta na defesa e no ataque. Isso aí, bonitão. Abre o jogo na porta. Está certo, está certo. Estou no chão dificulta a defesa, hein? Gostei, Marano. Gostei. Gostei da firula. Interceptou o passe com a maior categoria. Vinculação. Foi, 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 foi dele. É bom, é bom, é bom marcar um bom suzinho do jogo. Gostei. Ó, professor. Do jeito que você tava aí, achei até o que a sogra fazia, né? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Na cara do gol. Então, enquanto o cerrado está informado para um final de arruz. E�ivar um sempreito, mas ele é aqui. Beleza! Que isso, malandro, pegando o ouro. O árbitro olha para o seu cronômetro. Olha, pelas minhas contas, não dá mais para deixar escapaz da vitória. Fim de jogo. Dois para o Joinville, um para a Ponte Preta. Nós vencemos esse jogo, finalmente. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Obrigado. E vamos ver as outras partidas que esteve. Vamos ver. O Sporty Recife finalmente perdeu. Três para o Atlético Paranaense, zero para o Sporty Recife. É, o Sporty Recife perdeu, minha gente. Três mensagens. Mas vamos ver agora. Acho que é coisa importante. Nós subimos para o sexto lugar. A Coca-Cola 69. E o próximo jogo é do Internacional. Carisma. Mas antes. Vamos ver algumas mensagens. Dos nossos três pesquete-tit-tit... Três Pesquete-titra... Mora? Que estão assistindo, esse jogo. Vamos ver agora. Hum. Amém. 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 Eu vou adicionar você. Vinisauro. S. 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 E. S. R. M.I. Calma que daqui a pouco eu vou adicionar você. É. Calma, calma. Aí temos outro jogo que vão jogar contra o Internacional. Hoje são os titulares. Calma, Vinisauro. S. R. M.I. Eu vou adicionar você. Para não jogar o jogo. Mas, depois de acabar esse vídeo eu vou conferir. Porque senão eu esqueço o seu nome. É, porque às vezes eu esqueço o meu nome. Daqui a pouco, não. Quando acabar o vídeo eu vou adicionar você. É, quando acabar. E se quiser saber o meu nome. O meu nome é Matisano2112. Matisano2112 é o meu nome. Especialmente para Vinisauro S. R. M.I. Aí vem o John Vila. Vem o John Vila. Vem o John Vila. Vem o John Vila. Olha o John Vila e pôr com as outras. Asistência. GOOOOOOOL! 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 É, é do Coelho. GOOOOOOOL! 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 Vamos ver se foi assistente. Ah, não. Não foi. GOOOOOOOL! É, é mais um tênis, tênis, o que está assistindo? É muito difícil saber o nome de quem está assistindo algum programa que está passando a ouvir. É muito difícil de falar. É o que estou assistindo pelo... Apenas faltam três partidas para terminar esse vídeo. Esse episódio só tem quatro jogos. Um episódio desse é que tem quatro jogos. É. Nós subimos para o sexto lugar da classificação do Campeonato Brasileiro. E finalmente o Sportacic perdeu. O Campeão de 87 finalmente perdeu. E melhoramos o caminho. Vai dar para o Matheus Amoroso. Lá vem ele. Vai para o gol. Não deu. Vai para o gol. Gol. É, do Marcelinho, gol de John Ville. O Campeão defendeu bem na primeira, mas não teve chance no remoto. Detalhe do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bombagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Olha a enfiada de bola atrás das árvores. Opa! Tudo vai pegar essa criança aí. Ok, está certo. Está certinho. Eu tenho a posse de bola do jeito que está bom. Mas, ó. Tem que atacar um pouquinho mais, né, Monsar? Essa é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho para dentro. Pode até cavar. Que bolaça, Betinho, ali pela ponta. Não conseguiu até a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, zero para a execução, média 5. Não dá para passar adiante. Quase que é lateral para o John Hill. Lá vem ele para o gol. Lá vem ele para o gol. Foi para fora. Agora é sortilho de meta. Cinco chutes a gol. De John Hill. Zero para o Internacional. Rafael Moura. Rafael Moura. Milton. Caiu o Alex. O agente tem objetividade, Monsar. Não adianta a Naysi tic-tic-tic-tac-a-tac-tic-tic-tic-tac-a-tac se não aparecer ninguém para resolver o problema. Lá vem ele. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Mas foi para fora de novo. Se bobear até o final do jogo, ele ainda vai estar pensando nesse lance. Ele parou, pensou, não finalizou e perdeu uma grande chance. Ele procura espaço para cruzar. Matheus. Veja o cheiro do jogo de hoje. Pena fieira, passou por todo o mundo. Hilton. É, velho. Aí, pessoal. E o Alex. Vai ao Moura. Está difícil entrar nessa cozinha aí, hein? A ponta trancadora. Maravilha de bola para ele. E o Alex. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tire no net. Tire no net. Aí vem a equipe de dombile novamente. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. é isso ai Matheus Amoroso agora é só tiro de meta o alérgico Anderson eles estão pegando junto da defesa e no ataque que fula saca ai professor espeta afastou fez o passe por entre os zagueiros jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário caiu Alex e no meu sonho com essa bola foi completamente corta não foi aquele passe maravilhoso oh juiz é falta isso é falta juiz diz ai é falta sim é falta merece um cartão amarelo é merece um cartão amarelo lá vem a equipe do internacional com o Matheus Amoroso bora para John Dino eu preciso montenhar essa bola preciso montenhar essa bola preciso montenhar essa bola na família foi que outra gente está ganhando podia ter o goleiro a mãe dele o cachorro o presidente do grupo qualquer um não tinha como pegar essa bola que categoria que frieza para finalizar desse jogo a diferença agora é só um gol hein o outro trabalho com a confiança é manter o ritmo e tentar o empate é velho aí o Alex Rafael Moura a intenção um vamos lá vamos lá vamos lá será que você vai pegar ou vai deixar passar lá vem a equipe de gangue passou a bola que mancada lá vem ele no grupo era eu pra fazer gol mas eu dei fim do que eu tenho esse 2 para o 2-0 para o Internacional e são vencendo esse jogo apenas um gol de diferença vamos montenhar isso pra vitória minha gente vamos montenhar isso pra vitória 2 para o 2-0 1 para o Internacional no segundo tempo com essa Internacional jogou muito da ultima vez mas acabou empatando por 2 a 2 agora é só tiro de metade olá então boa boa aí vem não adianta o goleiro pegou o anderson o dom de longe para a cozinha olha que lançamento que ele fez o exercício do indivíduo que não tem um é do equipe do internacional o jogador está fazendo para não sair agora olha como ela é o goleiro pegou essa é uma posição perigosa vamos meu filho um passinho para dentro vamos até cavar que bom passe lá vem foi para fora uma aula de contra-golpe só faltou um pouquinho mais de qualidade na conclusão foi para fora do gol o 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 amoroso venceu a partida é nós vencemos a partida graças a mim eu não queria te dado uma chance eu brilhei muito mas vamos ver a última mensagem dos nossos que estão sendo de zero vai me adicionar sim claro que vou adicionar você é claro que vou adicionar você mas calma é só no finalzinho do vídeo o o o o o o venissauro srm calma venissauro srm eu vou adicionar você mas só no finalzinho do vídeo mas é só no finalzinho calminha e hum vamos ver o nosso clima Vamos jogar mais uma partida Goiás e Joinville Só falta apenas duas partidas Para acabar esse vídeo É, duas partidas Vamos vencer essa partida Goiás e Joinville Calma, vim em sal no SRN Eu vou adicionar você Só no finalzinho E hoje vamos jogar contra o Goiás É, sem eu Teria sido uma derrota Sem eu Teria sido uma derrota Goiás e Joinville Joinville e Goiás Quem é o melhor? Joinville 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 Agora escantei Lá vem o santeio Não deu Ixi Não deu Boa 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 Boa, Pingu Boa, Pingu Lá vem ele para o gol Gool 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 É ele É ele É ele Ainda não nasceu morrendo para defender esse chute Matheus Amoroso É gol do Coelho Gol de Joinville É gol de Joinville Ele Ele Mateus Amoroso 1 para o John Ville, 0 para o Goiás sem eu teria sido empate do jogo mas eu fiz esse gol maravilhoso aí vem o John Ville de novo, lá vem o John Ville de novo colocou a bola na frente 1 para o John Ville, 0 para o Goiás gol de Matheus Amoroso pode estar a terceira vitória seguida John Ville John Ville dá um ponto para o G4 que é a zona da Libertadores da América o treinador tem que ser um pouquinho teimoso alguns até exageram mas dessa vez ele foi muito feliz com as mexidas que fez é lá vem a equipe aí vem Matheus Amoroso não deu não deu aí vem a equipe de Goiás lá vem ele, não deu aí vem a equipe de Goiás não deu que bom escapada cheio de cheio de bolas lá vem ele para fazer segundo gol quase que o Matheus Amoroso faz o segundo gol do jogo bela defesa do goleiro não era fácil não aumenta a expectativa do John Ville não é não é não é não é beleza Chegou por ali, pode ajudar, hein? Opa, parecia o Chudão, mas saiu o lançamento. Chegou o cara no posto de bola. Espeta, 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 espeta. Meteu pelo alto só pra consumir a zaga, hein? Aí vem a equipe de Goiás. Lá vem ele. E a bola vai pra fora. A bola vai pra fora. Aí tem o Matheus Amoroso. Passou a bola. Lá vem ele para fazer outro gol. É isso aí, meu filho. Cidadão tem que caprichar. Mete o bico na criança. E a bola saiu. É lateral para o Giais. Agora é esse canteio. É esse canteio para o Giais? Foi um passe curto, não deu pra aproveitar. Lá vem ele. Aí ele arrombou a cozinha, botou tudo em ordem, pano de prato por cima da mesa. Vamos embora. Vamos por novo. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Aí vem, que filho de João e Gile. Olha aí, que velho bola pelo menos. Lá vem João e Gile e não deu. Passou o perigo do jeito que der. Matheus mostrou o seu faro de voo hoje. Matheus mostrou o seu faro de voo hoje. E aí vem, apareceu para receber. Esse aí, esse aí parece um bailarinho. Dá uma olhada, olha só. E aí não deu. Acabou com o salseiro no meio do bagote. Matheus. Olha lá. Ficaram com a bola um tempão. Mas todo mundo sabia que não ia dar em nada. Que bolaça. Ai, que pessoa espeta. A gente fez um desigualdiais. Olha o perigo. A gente fez um desigualdiais. A gente fez um desigualdiais. E aí? E aí? Lá vem a equipe. Lá vem o João e Gile. Lá vem a equipe. Lá vem o João e Gile. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Vai fazer um gol. 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 É de João e Gile. Zero para o João e Gile. E o João e Gile está liderando, minha gente. É de João e Gile está liderando. É de João e Gile está liderando. É de João e Gile está liderando. Um melhor giro. O почему é otsinho? São dois de um lado e nada do outro. Está dois a zero. Tá bom mas esse é de João e Gile. Esse é zero, ele vai acabar esperando. Doеро. O garantiações. Euro, Trip 9, Epic. Opa, opa, lá vem o Joinville de novo, olha a fome, é fome de gol, lá vem ele pro gol, gol, do Joinville, é ele, é ele, é ele, Matheus Amoroso, é o nome do jogador, o nome do jogador, Matheus Amoroso é o nome do jogador, dois gols da partida, é o Matheus Amoroso minha gente, nossa que golaço, é o nome do jogador, Matheus Amoroso, aí fez a dancinha do gol, é, 3 para o Joinville, 0 para o Goiás, Joinville agora tem 3 gols, 2 do Matheus Amoroso e 1 do Kipode, o nome do jogador, Matheus Amoroso, é, esse jogador bom se torna o príncipe do futebol, o príncipe do futebol, Matheus Amoroso, Fim do Pleno Tempo, 3 para o Joinville, 0 para o Goiás, Joinville está ali, liderando muito, minha gente, vamos ver, 4 chutes a gol, 0 para o Goiás, e agora, iniciando o segundo tempo, 3 para o Joinville, 0 para o Goiás, a gente fica Joinville, pode ser um gol, quase que é um gol, do Matheus Amoroso de novo, agora saiu, é lateral para o Joinville, já viu? né 2 2 Tá bom, tá bom, aí Pérez, que era tão legal, sem nenhuma opção de passe. Que maravilha de lançamento, é, Marão? Matheus, tudo pela direita, bom, bom cruzamento. Lá vem a equipe do Goiás. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola, a defesa se saiu bem. Aqui, contra-ataque, meu Deus. Olha só o lançamento do Goiás. O time joga pra ele, quase que ele faz mais um. Matheus. Matheus. Lá vem ele. Agora é pra fazer, pra fazer, pra fazer. 90 graus. Lá vem ele. Lá vem, cruzou. A defesa deu mole por dentro, vai ser difícil se segurar desse jeito. E a bola sai pela lateral, é lateral para o Joey B. Um, não deu. Um, não deu. Um, não deu. É um, não deu. Matheus. Lá vem a equipe de Joinville. Lá vem ele. Lá vem o John Ville de novo Dê o 360 Lá vem ele pra fazer o terceiro E não deu Vai ser mais um gol? Agora esquenteio Esquenteio para o John Ville, meu irmão É, agora esquenteio para o John Ville Lá vem o John Ville Lá vem ele E o golê Só o gol tem E agora, meu irmão O que você vai fazer com ele Vai dar banho nele? Lá vem o John Ville novamente Lá vem o John Ville novamente E não deu Muito ali mesmo Abraçou da quadrião Ainda não tem jeito É um maredão, meu irmão Progou a bola Tá certo, tá certo Producção dificulta a defesa Lá vem ele E não deu Ainda não O que eu vou dizer lá em cá Fala Eles estão tomando conta da defesa E no ataque Estão faltando 15 minutos Para terminar a partida 3 com o John Ville 0 com o John Ville Lá vem o John Ville novamente E pro gol Uau Beleza, hein? Maravilha, maravilha Lá vem ele E pro gol Maravilha, maravilha 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 O que é falta É falta para Será que vai para o gol? Vai para o gol Você estava impedido É, estava impedido mesmo E ele acaba recolando essa bola No meio do carro É complicado Olha que bela bola enfiada aí Pertinho, pertinho E direitinho, direitinho Aí vem a equipe O John Ville Eu não estou tratando O John Ville E ele para o gol Quase O John Ville Faz quatro gols Vamos ver o replay Nossa, foi para fora É, foi para fora mesmo O John Ville E o John Ville E o John Ville E o John Ville É, foi para fora mesmo É, foi para fora mesmo E o John Ville Oitenta e oito do segundo tempo, play para o Joinville e zero para os ganhais, Joinville está bem sem dessa partida. Aí vem ele para fazer o gol, meu Deus! 3 para o Joinville e zero para o Goiás. Joinville talvez seja tão muito, minha gente! Aí vem ele para fazer quase que fazer o gol. Fim do jogo! 3 para o Joinville e zero para o Goiás. O Joinville venceu essa partida com dois gols de Matheus Amoroso e um do Clípode. E quem brilhou muito, Matheus Amoroso brilhou muito! 7.0 Clípode teve 6.5. É, brilhou muito essa partida! Mais uma vez! Mais uma vez, nós brilhamos essa partida! 3 para o Joinville e zero para o Goiás. E também Fluminense pede para o Figueirense, é um a zero que é boa! E o Sport Recife empata com o Curitiba, 2 a 2. Também mais uma boa novidade! Estamos em terceiro lugar, entre os quatro melhores. São Paulo está em quarto lugar. Também boa novidade! A boa novidade é que o Sport Recife empatou e o Fluminense perdeu, que também são boa novidade! É! Boas novidades! É! São boas novidades! Vamos ver! 5 gols, 2 assistências! Que também foi muito boa! E o próximo é Joinville e Havaí! Mais um Clássico Santa Catarinense! E hoje estou entre os titulares! O nível de confiança do técnico é de 79% E agora teremos o terceiro Clássico Santa Catarinense! Joinville e Havaí! Vamos ver quem vai ganhar nesse Clássico Santa Catarinense! Mais uma vez! É! Joinville e Havaí! Mais um Clássico Santa Catarinense! Que nós vamos vencer! É! É mais um Clássico Santa Catarinense! já foram três clássicos de Santa Catarina começa o jogo, Joinville e Havaí, é o terceiro clássico de Santa Catarina Lá vem a equipe do Havaí olha a enfiada de bola atrás Lazaro tirou o Felipe, arrumou a casa e foi pra fora agora é tiro de mesa a primeira oportunidade de gol da partida foi deles, essa é saber se vai ser assim até o final abre ele, abre, abre, isso aí lá vem ele recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor esta é uma posição perigosa, vamos meu filho espacinho pra dentro, pode até cavar o Matheus lá vem ele, lá vem, lá vem o meu e a bola vai pra fora e dá dura pro goleiro, eles estão batendo até tiro de meta em gol e a bola vai pra fora nossa, que chutão na frente lá vem a equipe do Joinville, lá vem ele Matheus Matheus Amoroso e agora é lateral é lateral é lateral para o Joinville e lá vem o Joinville lá vem ele meu Deus olha a chance olha a chance ele pode marcar o olho no lance e lá vem ele lá vem ele lá vem pra fazer o gol foi pra fora foi pra fora foi pra fora vamos ver a equipe do Joinville meu Deus e meu Deus agora é só tiro de meta agora é só tiro de meta agora e agora é lateral e lateral para o joinville mais uma vez é lateral lateral para o Joinville novamente agora escanteio Esse campeão está no Havaí, está no Havaí? Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Calculou mal e acabou errando o passe, né Silvio? De qualquer forma, realmente não foi uma das melhores bolas enfiadas do jogo, não. Ninguém mexeu no placar, 0 a 0. O Havaí ficou grande, meu Deus. É, Nelson, o que vai começar jogando depois de esquentar o banco na última semana, né? A defesa fez 0. A bagagem postada e acabou com a graça da Rafa. O Havaí ficou grande. Quase que o Matheus Amoroso faz um gol. Olha só o lançamento do vidê. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Opa! 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 Falta juiz, o juiz que não deu? Que coisa, meu! Você não pode fazer nada a sua vida, pega a bolha e leva pra cá. Que coisa! Você vai dizer aí, Carla, quando você chegar. Você me tentou mandar lá pra frente. Bela corrida, malandrão. Ali pela direita só tá aguardando alguém pra acompanhar, não é isso? Agora é lateral para o Joinville. Opa! Tá fechadinho aí, mete na ponta, mano. Já vem o Joinville, lá vem ele. Isso. Já vem ele. Essa foi demais. Essa foi demais. Essa foi demais. E não deu. Mas lá vem o Joinville de novo. Olha a chance! Um ataque teve esse canteiro. Quase que o Joinville faz o gol. Esse canteiro. Esse canteiro foi o Joinville. Lá vem o Joinville. Wagner pegou. Terceira anda. Wagner pega a bola. O Enquanto. O Impacto. 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 O Primeiro Tempo. Não foi ruim não. Foi bonzinho. Um gol do Joinville. Um gol do Joinville. É gol do Joinville. É todo. Muito bem. Muito bem. É muito bem. Convílio. 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 Que manca. O o o o o. É legal. Tempo. E aí